Eu costumo dizer que cantar não tem hora, né? Qualquer hora é hora de cantar. Agora são cinco horas da manhã e eu já levanto e já sento aqui com vontade de cantar. E como o dia lá fora tá raiando, né? Dá nada melhor como um dia branco, né? Geraldo Azevedo. Vem comigo. Se você vier, pro critério vier comigo. Se você vier, pro critério vier comigo. Se você vier, pro critério vier comigo. Se você vier, pro critério vier. Vem comigo. 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 E aí